Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui hoje com esse TESTA Esse carro é um carro de uso, de teste nosso, é uma cobaia Esse carro já está com mais de 40 mil quilômetros sem fazer nada Somente trocando o óleo cada 10 mil quilômetros Vamos fazer agora uma descarbolização nele, usando o produto Autoplast E vamos ver como se comporta ele O problema desse carro é que ele está morrendo constantemente Ele está na retomada de marcha e ele morre Então vamos fazer a limpeza para ver se resolve esse problema Vamos lá, acompanhe Como vocês podem ver o vácuo dele está dentro de 13 a 14 Está bem baixo Vamos fazer o procedimento para descarbonizar ele O que eu estou fazendo, eu estou entrando com o produto Estou entrando com o produto na linha que sai o recipiente do Blobais O que acontece Todo vapor de óleo é jogado para dentro do coletor de admissão E ele provoca resíduo nas válvulas Por isso que ele perde a parte de eficiência do vácuo Entret Länder podem ver E aí E aí E aí E aí E aí O que vocês podem ver, essa fumaça que está saindo é o óleo que está estimulado dentro da câmara de combustão, no coletor de emissão e nas válvulas. Olha a quantidade de fumaça que sai. O produto, aparentemente, parece que é ele que faz a fumaça, não é? A fumaça, o que acontece, ele dilui aquele óleo que está encostado nas válvulas e faz a fumaça. É o óleo que está no coletor de emissão. O produto em si não gera fumaça. Quando o carro está perfeito, você pode ver, durante toda a avaliação das tais do produto, tem alguns veículos que saem mais ou menos fumaça. Quando sai mais fumaça que nesse aqui, é um carro que está em um estado bem acentuado de carbonização. Ele, basicamente, estava sem vácuo no motor, devido à deficiência de vedação das válvulas. Agora vocês vão acompanhar, depois da rodagem, como ele vai se comportar. Praticamente, ele vai chegar nos 19 a 20 kPa. É ideal. Vamos fazer agora a limpeza do massa de ar. O que acontece com massa de ar desse carro? O vapor de óleo é jogado dentro do filtro de ar. O resíduo de óleo, o resíduo do motor. E o que acontece? O vapor de óleo entra no capilar do massa de ar e interfere na sua medição. Então o carro fica gastão, marcha lenta e regular. E aquela retomada de marcha parece que tem um carocinho no cocelerador. Dá uns prantinhos. É resíduo de óleo que fica no capilar. É um filamento térmico que lê a velocidade do ar que passa por ele. Para indicar para a injeção quanto é o tempo de combustível que é injetado pelo bico. Vamos fazer a limpeza com o spray. Se acompanha. Como vocês podem ver, a marcha ali estabilizou. Deixou de ficar morrendo constantemente. E com certeza, ao que passar o escaneiro, ele vai estar dando massa de ar. Beleza. O vacuum que melhorou bastante. Está quase dentro da faixa dos 20. Agora com o bico rodando, com tendência dele, vai ser melhorar mais ainda. Beleza? Mais uma dica para vocês aí que tem oficina mecânica. Que fica sofrendo, trocando peça sem necessidade. Em simples problema. Uma limpeza do produto do Auto Plástico resolve ter problema. Com custo baixíssimo. Beleza? Estamos aí. Acompanhe mais uma dica do 100% Motor.